Se liga só, Cidinho General voltou de novo pra falar de mais uma polêmica, todo mundo aqui sabe que meu bagulho é música, tá ligado? Não me envolvo com política, não me envolvo com bagulho, nada que não seja a minha garritizada, né? A minha produtora e música. Só que é o seguinte, tá ligado? Sou comunidade e vou dar um papo pra vocês aí, o bom de dois ladrão. Hã? Esculachar o Coroinha lá, né? Hã? Que fizeram a maior merda lá na Sul, lá. Presta atenção, hein? Cês tão sendo olhado, hein? Cês tão fazendo merda pra caralho no bagulho, hein? Cês não tão queimando só o nome das comunidades, só o nome da cidade, não. Cês tão queimando até o nome das suas famílias. Imagina aí como suas mães e seus pais não devem tá puto pra caralho com vocês. Para de vacilação, para com esse bagulho de ficar roubando o pobre, batendo em velho, esculachando mulher na rua. Cês vão se fuder, tô dando um papo maneiro pra vocês. Cabou o esculacho, cabou o caô, hein? Entendeu ou não? Tem gente olhando vocês. Vão procurar o que fazia. Vai procurar uma batalha, meu irmão. Esse bagulho não tá sendo bem visto por ninguém. E ó, a conta chega, hein? Entendeu ou não?